É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Isso que é timing, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Metida de bola ali para o companheiro. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz está deixando claro para ele, não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Ou ele muda de postura, ou ele não deixa atuar. Gol! Um gol espetacular! Uma finalização espetacular! Que golaço! Saiu o primeiro zero do placar! Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Fez a ligação com o ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Ele estava esperto no lance, hein? Ele está buscando o jogo. Chegou bem, recuperou a bola. Gabriel Jesus. Vai tentar, vem a batida. A bola foi bom, rápido demais e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no left-hand e redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Mandou para a zona de perigo. Procurou alguém ali na frente. Preferiu recuar em vez de avançar. Ele deu um chute forte para frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Ele mandou a bola para frente.